O índice do dólar, ou o vulgo DXY, está rompendo uma bandeira de alta para cima. Será que isso é um problema para os ativos de risco com o Bitcoin SP500 ou uma oportunidade? Eu vou comentar para vocês aqui qual que é o sinal que eu estou esperando no Bitcoin para fazer a compra. A compra com baixo risco e alto potencial de retorno. Vou mostrar para vocês sobre tudo isso na análise de hoje. Fica até o final. Já deixa aí embaixo do vídeo aquele likezinho que é muito importante para apoiar. Não esqueça porque, pessoal, ajuda aí. Colabore aqui com o canal, é importante. Comente também abaixo o que você está fazendo no Bitcoin. Será que de fato a gente vai perder essa região de 59.600? Esse é o ponto que eu vou estar estopando. A princípio, Bitcoin perdendo, eu vou cair fora e daí fica tenso. Mas, enquanto isso, a região de 62 pode ser a última zona que a gente pode bater antes do Bitcoin romper essa região aqui do diário. Se esse rompimento diário acontecer, pessoal, se ele acontecer aqui, e pode acontecer a qualquer momento. Lembrando que amanhã, alemão de amanhã não, em breve a gente vai ter aqui o ETF em Hong Kong. Cadê aqui? ETF de Bitcoin em Hong Kong e Ethereum. Ganho data de estreia no mercado. O Ether nem estava ligado aqui. Tem que falar sobre Ether também. Mas eu não me importo muito com o Ethereum, pessoal. Acho que o Ethereum para mim... Enfim. Eu acho que o que está em jogo para mim é o Bitcoin. ETF de Bitcoin. O mundo... No caso de colapso aí, vocês vão querer estar em Bitcoin. Não em Ethereum. Enfim, isso posso comentar para vocês em outros vídeos aí. Mas dinheiro real é o Bitcoin. E dia 30 vamos ter então o ETF lá em Hong Kong saindo. Então é muito em breve. Então assim, o DXY aqui, pessoal, conforme eu comentei na introdução do vídeo aqui, está rompendo essa bandeira de alta para cima. E conforme eu comentei para vocês na última análise, olha só. A gente tem essa bandeira de alta. Se ela continuar aqui, parece que ela vai continuar. A gente tem grande chance do DXY bater essa linha de cima aqui. Qual linha é essa aqui, André? Vamos dar uma olhada. Essa linhazinha aqui de cima. A região do 108. Então, que é muito próximo das zonas de 0.618 aqui também. Então, eu tenho que acompanhar aqui, parecendo para mim, que o DXY vai buscar essa zona aqui, pessoal. A gente teve os dados aqui de inflação. Saíram mais dados hoje de manhã. E a gente teve os dados saindo aqui não muito bons. Saiu dentro do esperado aqui, mas eu acho que considerando os dados que saíram ontem aqui, não vejo como nada bons, pessoal. Não é nada bom isso aqui. Por isso o DXY está subindo. O dólar ganha força aqui, pessoal. Previsão de corte de juros aí está ficando um pouco para trás, né? Então, setembro... E olha lá, né? Então, é perigoso essa fase de mercado aí, né? Eu venho comentando com vocês sobre o DXY, sobre as pequenas também, que é aquela divergência no mensal. Quem acompanha o canal mais tempo já sabe do que eu estou falando. Tem um risco grande de as pequenas de fazer uma correção. Mas o Bitcoin, ele segurou bem, né? Tudo caiu aí. O Bitcoin não perdeu a região dos 59,600. Então, a gente tem um ponto de forte suporte no Bitcoin. E a zona que eu vou estar de olho para comprar é essa região ali, né? Comprar não, já estou comprado no Bitcoin, né? Estou no long aí, só estou gerenciando ele aí, né? Take Profit, reabrindo a posição. E onde eu quero reabrir pesado mais a posição, porque... E vou mostrar para vocês qual que é o sinal. Então, é a região próxima de 62 mil dólares, tá? 61,700 ou 6800, como eu mostrei na última análise aí, tá? Se der essa oportunidade, né? Estou de olho. Pode ser a oportunidade que a gente tem aí, né? Para o Bitcoin nesse momento, tá bom? Antes de continuar aqui, pessoal, não se esqueçam de criar a conta de vocês na PrimesBT. Quem não criou ainda, tá? Vai aqui embaixo do vídeo, cria a conta aí, tá? É uma corretora que em taxas muito baratas está apoiando aqui o canal para criar mais conteúdos, tá bom? Dá uma olhadinha aí se você gosta da corretora. Vou deixar aqui para vocês aqui, para quem está assistindo o vídeo, mais um cupom para a primeira pessoa que botar esse cupom na corretora com o link do canal, ganha 60 dólares aí, tá? Então, corre aí, já cria a conta, já bota o linkzinho. Tem tutorial aqui em cima também mostrando como bota esse cupom aqui no canal para você pode operar 60 dólares risco-free aqui, né? Risk-free na corretora, tá? Dá uma olhadinha até essa lá na corretora. Comente aí também aqui abaixo do vídeo. E vou sortear mais um comentário aí. E esse sorteio eu vou fazer, no caso, no Telegram, tá, pessoal? Para não tomar conta aqui, não tomar tempo do vídeo. Então, eu vou sortear os comentários aqui. No final do dia, sorteio aí, então, 60 dólares e aviso no Telegram quem é um ganhador, tá bom? Então, comente para você concorrer. E primeiro que botar esse cupom lá na corretora, já ganha 60 dólares aí para operar, tá? E você tem também até 7 mil dólares de bônus de depósito, tá? Não esquece, você criar sua conta, deposita na PriceBT, começa a operar lá, você ganha 7% do valor do seu depósito em margem adicional para você abrir mais operações na corretora, tá? Isso não é dinheiro gratuito, tá? A corretora não está tirando dinheiro gratuito. Você ganha mais margem para operar, tá? Porque margem é importante para os traders, né? Quanto mais margem a gente tem, mais operações a gente consegue abrir nas corretoras, tá? Então, isso é legal. Cria essa conta aí. Qualquer dificuldade, pode me avisar, me chamar, mandar e-mail que eu ajudo vocês, tá bom? Vamos lá. Então, caras, qual que é a zona que eu estou de olho? Qual que é o sinal que eu preciso ver no Bitcoin e quero fazer uma compra, caras? Olha só. Vamos baixar o tempo gráfico aqui e ver o que está acontecendo nessa zona aqui, tá? Essa zona aqui é importante. Aqui que está a briga no Bitcoin, tá? Eu já comentei para vocês se tem esse possível canal que a gente está formando aqui nessa região, tá? Então, essa zona aqui próxima aí, região de 61, 500, 700, por aqui, pode dar um sinal importante. Já estou com meus alertas aqui nesse rompimento dessa zona aqui. Acredito que é mais provável a gente perder essa região. Por quê, caras? Olha só, vou baixar o tempo gráfico aqui, vamos nos 15 minutos. E pode ser menos, ó. Essa região, conforme eu comentei no pessoal do Grupo VIP, ele fala aí, pessoal, aqui nessa região aqui dos 65 mil dólares, tem muita gente presa aqui, ó. Olha o volume que a gente tem aqui nessa região, um baita no volume aqui nessa zona, tá? Quando o preço se afasta dessas zonas de volume, ó, tá vendo aqui, ó, o volumezinho ali, ó. A gente tem a galera presa, olha como o preço vai ali e tenta fazer de novo, vai fazendo tendência baixa. Ele volta aqui no 65 e não consegue romper. E eu falei no Grupo VIP ontem, pessoal, eu acho pouco provável o Bitcoin romper os 65, mas a maior chance maior dele buscar abaixo aqui dessa região dos 62, tá? Devido a essa quantidade de gente presa aqui, tá? Muita gente ficou presa. Se vocês pegarem aqui no nosso indicador aqui do CoinLise, vocês podem ver isso aqui acontecendo, pessoal, tá? Vocês podem ver isso aqui no dia a dia acontecendo. Olha só o que acontece com o preço aqui, ó. Estou usando esse Open Interest aqui, que é o Open Interest, ó. É do... deixa eu ver um pesadinho aqui. Deixa eu puxar aqui pra vocês, pra não falar besteira. Esse aqui dos stablecoins, né? Stablecoin Open Interest aqui, tá, pessoal? Então, olha só o que acontece aqui. Esse indicadorzinho aqui embaixo, né? Inclusive, pros membros ali ensinam como configurar isso aqui tudo, pra vocês olharem isso, né? Olha só. Quando o preço ele corrige aqui, olha só, quando ele corrige, ó. Vamos baixar, botar aqui nos 5 minutos, que é mais fácil de ver, tá? Eu boto 5 ou 15 minutos pra ver aqui, olha só. Olha que bizarro aqui. O preço ele vai aqui no... corrigindo. Nessa região aqui, ó. Foi bem aqui, ó. Olha só. O preço caiu aqui, pessoal, tá? Nessa zona aqui dos 65 mil dólares. E a galera começou a abrir aqui posição forte aqui, ó. Você só tá vendo ali, ó. E isso deixa a galera presa. Entra muito volume aqui também, ó. A galera fica presa com o preço caindo, né? O Open Inter subindo forte. Tá? Então, deixa o pessoal preso forte aqui em cima, né? Junto com o volume. Então, volumes acima, aqui mostra pra gente que muita gente abriu a operação naquela região. O preço corrigiu. E o pessoal, ao invés de fechar essas oposições ali, deve ter aberto mais posição. Então, isso deixa a gente presa aqui, tá? Então, o que eu preciso ver aqui agora? O que eu preciso ver pra fazer essa compra do Bitcoin? O que eu quero ver aqui no Bitcoin? Eu quero ver o volume, pessoal. Eu quero ver o volume aqui embaixo, ó. O volume embaixo dessa região de 62 mil dólares. Eu quero um volume maior que esse aqui, ó. Porque esse pessoal que abriu a posição aqui, ó, nessa zona, quem não saiu, quem não foi esperto e saiu fora aqui no 65, vai pagar um preço muito, muito alto aqui embaixo, tá? E é assim que o mercado faz. O mercado prende a galera em certas zonas, deixa o pessoal preso, não consegue sair, né? E depois tira eles de jogo aqui embaixo. Então, é a zona que eu tô de olho pra comprar, 62 mil dólares ali, tá? Se você quiser ser mais preciso ainda, você pode pegar a zona de liquidez. Mas existem duas formas de você operar, né? Eu gosto de operar aqui, ver esse volume acontecendo, tá? E depois buscar uma compra aqui com stop curto, tá? É o que eu gosto de fazer pra entrar mais pesado. Ou você pode também olhar aqui o Highblock, conforme eu mostrei pra vocês nos últimos vídeos, ó. A gente tem essa zona de liquidez aqui nos 62 mil dólares, tá? Vamos dar um zoom aqui nessa região, ó. Entre essa região dos 62 mil e 400, até a região aqui dos 61 e 700, 68 cento, tá, pessoal? Então, é a zona que tem liquidez. Também aqui no nosso Trading Light, a gente pode ver que temos em balance aqui também, em balance de compra aqui na região dos 61 e 700, tá? Então, pra mim, seria uma excelente compra com risco retorno, olha só. Se a gente fizer uma compra nessa região, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Uma compra por aqui, ó. Tá? Se eu consigo desenhar aqui, vamos lá. A gente tem um bom retorno, ó. Porque eu tenho que destopar, eu tenho que destopar umas 59 e 600, ó. A gente tem muita zona pra pegar em cima, tá? A gente pode fazer aqui vários parciais, inclusive aqui, ó. Parcial aqui, tem parcial ali, a gente tem esses embalas, tá? E hoje tem liquidez. Então, é um bom trade, na minha opinião, tá? Eu não tô garantindo pra vocês que é um trade que vai... Que não vai perder os fundos 59 e 600, tá? Porque se o DXY começar a disparar forte, as pequenas cair fortes, cara, pode ser que o Bitcoin perca esse fundo aqui, tá? E daí você tem que destopar. Não tem jeito. Não tem... Não existe bola de cristal pra dizer o que vai acontecer no mercado, né? Todo trade tem risco, tá? Mas eu acho que é um excelente risco retorno pro Bitcoin, tá? Porque se o Bitcoin segurar aqui agora, nessa fase difícil ali, o Bitcoin segurar nessa região, tá? Não perder aqui 59 e 600, cara, olha, tem grande chance do Bitcoin fazer rompimento do diário e continuar essa movimentação. Ainda mais com o ETF de Bitcoin lá em Hong Kong, pode começar a entrar muita grana no ETF, né? Que, aliás, o ETF aqui, se a gente parar pra pensar aqui, olha só, a gente teve um outflow grande aqui do ETF nos últimos dias, tá? Então tá saindo dinheiro do ETF. Só que, de novo, olhando aqui os indicadores de sentimento, a gente pode ver que tem muito Bitcoin, tem pouco Bitcoin nas corretoras. Então a gente tem uma demanda legal pro Bitcoin, tem uma oferta pequena de Bitcoin nas corretoras, tá? Vocês sabem que o Bitcoin é o ativo mais escasso do mundo, por isso que eu tô aqui todo dia falando pra vocês de Bitcoin, caras. Eu tô migrando a minha vida pro Bitcoin, e eu, caras, é a oportunidade do século, na minha opinião. Se você não tá entendendo o que tá acontecendo no jogo aqui, você vai pagar um preço... Muita gente não presta atenção no que tá acontecendo com o Bitcoin, não entende, não quer estudar por preguiça, e vai pagar um preço muito caro. Eu tenho certeza que as pessoas vão pagar um preço caro. Você não precisa operar o Bitcoin, sabe? Mas você vai entender um pouco, estudar ele, e começar a se expor no Bitcoin, comprar, tá? Porque eu acho que é a oportunidade do século, tá bom? Com tudo, gerenciar seu risco, né? Não ente pesado o Bitcoin nessa região. É uma região que o Bitcoin subiu muito forte, né? Então é uma zona que tem uma forma de operar, e onde estopar caso o Bitcoin perder. Então pra mim, 59.600, se eles perderem, pra mim, eu acho que vai ser complicado, tá? A gente tem zonas de liquidez mais abaixo aqui, olhando esse indicador também no High Block, que é essa zona que mostra as embalas, não. Puls de liquidação aqui embaixo, tá? Mas aqui, ó, o região dos 61.400, no máximo aqui, eu espero que o Bitcoin segure nessa zona aqui, ó. Eu quero que o Bitcoin segure aqui nessas regiões. Então o que você pode fazer aqui, minha sugestão, espera vir volume aqui, espera vir empurrada, né? Uma sombrinha volume, você não vai precisar comprar o fundo do fundo, espera vir esse volume forte aqui, e um padrãozinho de reversão de tendência aqui, né? Conforme eu mostrei até, acho que foi pros membros ontem, que eu mostrei sobre isso, tá? Então é a região que eu estou de olho pra fazer a compra, por aqui, tá? Então, você pode começar a se expor aqui, mas eu sugiro que você espere esse sinal vir aqui, o volume, tá? E lá no grupo VIP Discord, eu vou avisar pro pessoal se estou comprando ou onde estou comprando, porque aqui pode ser a grande oportunidade, tá? A gente pode sim segurar nessa zona de preço, né? Formar esse canalzinho aqui agora pro Bitcoin, que dá uma ideia de ser uma bandeira aqui, uma bandeira de baixa, né? No Bitcoin. Um baita bandeira aqui, mas eu acho que ele pode segurar aqui sim, nessas regiões de 61,700, 800 por aqui, tá? E daí a partir daqui, pessoal, disparar, romper esse diário aqui, o RSI, tá? É o que eu estou postando aqui agora no Bitcoin, tá? A dominância subiu forte também, tive a dominância que deu, disparou grande, então o dinheiro está entrando no Bitcoin, pessoal, tá? E eu acho que o Bitcoin rompendo essa máxima histórica, muita gente fala sobre as altcoins. Ah, o Bitcoin romper a máxima histórica, as altcoins vão começar a explodir de preço, caras, eu quase, posso ver pra vocês quase certeza, tá? Eu vi isso acontecendo nos ciclos. As altcoins, caras, elas vão demorar, o Bitcoin vai subir muito mais que as altcoins. Se esse rompimento acontecer, o Bitcoin vai começar a subir acima de 75, forte, e, aliás, tem os alvos pra vocês aqui, olha só os alvos aqui, bom, se bem que vai mudar o mês que vem, tá? Esse aqui do CPR mensal, eu gosto muito de olhar isso aqui, olha só. Bitcoin rompendo o diário, rompendo os pivôs centrais do CPR mensal aqui, pessoal, aqui são os alvos desse mês, tá? Mas o mês está acabando, né? Está acabando esse mês, a gente vai reatualizar agora aqui, tá? Então, a partir do dia 1º, a gente tem esses novos pivôs aqui do CPR, né, mudando. Bom, então, a gente vai acompanhar esses alvos aqui, esses são os níveis que tem pro Bitcoin, pessoal, tá? Bitcoin muito dificilmente perde essas zonas aqui do CPR abaixo, E muito difícil, né? É difícil não, o bulmarch é mais provável, tá? Ele conseguir romper essas zonas aqui, então, as zonas verdinhas aqui em cima, os pivôs de cima aqui, né? Os alvos aqui, né? Os pivôs centrais são esses aqui, tá? Então, caras, eu acho que nessa região ali de 62 mil dólares pode ser uma boa oportunidade, tá? De novo, não estou dando garantia que o Bitcoin não vai perder o fundo de 59.600, devido ao risco aí, né, da inflação alta, deixe-se subindo muito forte, isso pode impactar os ativos de risco aí, como SP500 e Bitcoin, tá? Mas é uma zona que vale a pena, sim, fazer um trade a favor dessa tendência do Bitcoin. Eu acho que a gente tem um bom, excelente risco retorno, tá? Então, esse sinal do volume ali, essa porradinha embaixo de 62 mil dólares, pode ser a oportunidade, né, de fazer uma excelente compra no Bitcoin, talvez a última oportunidade aí antes de fazer esse rompimento no diário, tá? E se perder os 59.600, é estopar e esperar lá, ver onde o Bitcoin vai parar, tá bom? Então, no mais, é isso, caras. Espero que você gostasse da análise de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o likezinho para apoiar, que é muito importante mesmo. A gente se vê, dependendo da montação do preço. Tente participar do grupo VIP do Discord, pessoal, tá? Participe do grupo VIP, ele é gratuito, dá para 3 desafiliados, crie suas contas ali, dá uma olhadinha no link abaixo aí do grupo VIP, tá? Participa lá, porque realmente está ficando legal. Eu vou voltar a fazer conteúdos aqui mais também para os membros, tá? E com certeza vai ser bom para os dois lados aí, tá? Vai ser uma coisa que vai ajudar todo mundo. Estou animado com esse projeto aí, tá bom? Um abraço, a gente se vê. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho